Olá, Lênin, camaradas. Sou eu aqui de novo, do canal Antônio Lênin. Portanto, camaradas, primeiramente, eu quero dizer que hoje eu estou cedendo a pressão dos camaradas lá no meu Face para poder estar gravando esse vídeo aqui, camaradas. Porque eles estão me pedindo já faz tempo, então eu vou começar a gravar hoje. E quando eu puder, eu continuo. Bom, camaradas, primeiramente, hoje eu quero falar sobre o aniversário de Lênin e o vídeo do aniversário de Lênin, camaradas, que eu tinha feito. Seguinte, lá no nosso vídeo, teve um probleminha que as frases de Lênin estavam cortadas. Portanto, isso não é nada não, camaradas. Isso é um bug do editor. Alguma coisa que deu lá no editor que está cortando as fotos. Portanto, não tem como eu melhorar mais. Então, é melhor vocês olharem mesmo as fotos. Segundo lugar, camaradas, eu quero falar também a respeito da perseguição da senhorita Paula Marisa, do canal Paula Marisa. Ela ainda continua perseguindo nós, camaradas. Nós temos que dar um jeito de acabar com a perseguição que ela ainda continua disseminando. Por todo o YouTube. Também temos que lembrar, camaradas, que Erwin Rommel, o marechal de campo nazista, ainda está vivo. Não podemos deixar que esse bandido continue vivo e impune. Temos que levá-lo à justiça, camaradas. Vamos denunciá-lo à polícia. Precisamos do apoio de todos os nossos camaradas para acabar com isso. E para finalizar, camaradas, eu quero aqui mandar um salve para os nossos camaradas lá. Ailton, Joseph e Luiz, que sempre estão aqui, pressionando a gente para poder mandar vídeo aqui para nós. Se alguém também quiser que eu mande um salve, é só deixar nos comentários. Quando eu puder gravar um vídeo aqui assim, aí eu mando para vocês. Certo? Portanto, é só isso mesmo, camaradas. Salve, Lenny. Mostre o capitalismo.